Aleluia Canta assim ó Deus faz milagres É só acreditar em Jesus Deus faz milagres É só acreditar em Ele faz Deus faz milagres É só acreditar em Jesus Deus faz milagres É só acreditar em Ele faz Olha só Se o seu problema parece que não tem jeito E até pela medicina se desenganou Se é pelo amigo ou parente Envolvidos com drogas na beira da morte Saiba que um alto preço Jesus já pagou Jesus já pagou Se a sua dívida é alta Se a sua dívida é alta demais Deus faz milagres Deus faz milagres Deus faz milagres Deus faz milagres Jesus já pagou Eu preciso tanto de um milagre Je Cura minha vida, Senhor A minha fé que me dá forças pra viver Restaura a paz Restaura minha casa, Senhor Eu preciso tanto de um milagre na minha vida Cura minha vida, Senhor A minha fé que me dá forças pra viver Deus faz milagres, El Deus faz milagres, Ele faz É só acreditar Acredita em Jesus, Deus faz Deus faz milagres É só acreditar que Ele faz Mais uma vez eu quero ouvir o balaio cantando Deus faz milagres É só acreditar É só acreditar em Jesus Deus faz milagres Deus faz milagres É só acreditar Que Ele faz, Ele faz, Ele faz Deus faz milagres É só acreditar em Jesus Deus faz milagres Deus faz milagres